Nenhuma nuvem no céu. O verão amazônico, como é conhecido este período quente e sem chuva na região norte do país, chegou pra valer. Ai, 50 graus, muito quente. Se proteger do sol é essencial, vale tudo para se refrescar. Mesmo assim... Qual é a sensação? A gente mole, né? A gente fica... Pra quem tá chegando aqui, a gente fica doente, né? Em algumas áreas de Manaus, locais sem arborização, com muito asfalto, prédios e carros, se transformam em ilhas de calor. Aí, a sensação térmica beira os 50 graus. Ligo meu arzinho, quando eu tô dentro de casa, tomo bastante banho, beio bastante líquido, senão desidrata. É forte, demais. Não é só o forte calor que preocupa desse verão amazônico. Nos próximos três meses, as chuvas devem ficar bem abaixo da média, o que pode comprometer o abastecimento de água nas comunidades ribeirinhas da região. O ideal seria, né, as cooperativas criarem cisternas ou até procurarem estocar água, né, porque nós enfrentaremos um período de seca. Neste mês, choveu apenas 20 milímetros no estado do Amazonas, 80% abaixo da média para o período. O nível do Rio Negro desce 5 centímetros por dia. No verão do ano passado, foi registrada a maior seca na região. 49 municípios declararam situação de emergência e 71 mil famílias foram afetadas. Até agora choveu apenas 20% do que deveria ter chovido o mês inteiro. E, portanto, se essas tendências se continuar, nós teremos aí um verão muito intenso aqui na região.